Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito Te chamar de erro Eu chamo de escolha O que é me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Se não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa assim antes de ter feito Te chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Se não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Uma fábrica de água No meu rosto Meu olho Uma angústia do lado esquerdo Do meu peito Desgosto Eu achei que do mesmo jeito Que você foi Sem a voltar Não voltou Só sobrou Superar Beba o que beber Gaste o que gastar Engane quem tiver Que enganar Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve o ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar Que é tensão Que é prazer Mas é só você Saudade de você Na pegada do príncipe Estourou, bebê Uma fábrica de água No meu rosto Meu olho Uma angústia do lado esquerdo Do meu peito Desgosto Eu achei que do mesmo jeito Que você foi Sem a voltar Não voltou Só sobrou Superar Beba o que beber É só você Saudade de você Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve o ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar Que é tensão Que é prazer Mas é só você Saudade de você Saudade de você E logo eu, porque eu fui escolhido pra ficar entre vocês Sua indecisão, quanta decepção Não passo de uma madrugada, uma boca abandonada Um contato bloqueado na sua lista É só desbloquear no auge da bebida Só aparece pra foder minha vida Resora o sentimento aí Não quero ser seu meio não Ou você me assume ou eu vou sumir Não vou ficar sem decisão Respeita o meu coração Só existe sim Ou não Essa é da fábrica Música autoral do príncipe E logo eu, porque eu fui escolhido pra ficar entre vocês Sua indecisão, quanta decepção Não passo de uma madrugada, uma boca abandonada Um contato bloqueado na sua lista É só desbloquear no auge da bebida Só aparece pra foder minha vida Resolve o sentimento aí Não quero ser seu meio não Ou você me assume ou eu vou sumir Não vou ficar sem decisão Respeita o meu coração Só existe sim Ou não É só desbloquear no auge da bebida Resolve o sentimento aí Não quero ser seu meio não Ou você me assume ou eu vou sumir Não vou ficar sem decisão Respeita o meu coração Respeita o meu coração Só existe sim Ou não Ou não Ou não Música 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 Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Laçada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me ligar falando E me ligar falando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o cara que vai chegar em você Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que vai chegar em você É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me ligar falando me busca Te amo Me perdoa Me perdoa Você tem namorado moça O repertório que machuca o coração Chama o príncipe Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Isso é real E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem outra alguém E acha que é normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva 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 E me lev E me leva Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo Sonho acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma pra você Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É o repertório O povo do príncipe Chama pra pessoa assim E antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Simbora com o príncipe Ou pode chamar de asteio Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou O que só por castigo O coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca Passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca Passou É pra botar no paredão Simbora tomar uma bebê Chama o príncipe Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou O que só por castigo O coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio Mas só sente amor Passa o tempo Que nunca Passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa o tempo Que nunca Passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa o tempo Que nunca Passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soar E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta Tenta conquistar Minha Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Oh calma Deixa eu respirar no pôr Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soar E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Oh calma Deixa eu respirar no pôr E sabe quando a gente Termina o relacionamento Me sentiu ali Já passei por isso Já passei por isso Já passei por isso Já passei por isso Pela cidade Pela cidade Mas nada paga A minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Indonível Só acha amor Incompatível Oi balde Oi balde Escuta a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Escuta a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa Já a gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Eu já morrei Batons Pela cidade Mas nada paga A minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Indonível Só acha amor Incompatível Oi balde Escuta a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Escuta a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Eu te chutei 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 Eu te chutei